Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo não vai ser um vlog, vai ser vídeo de receitinha, mas pensa numa receitinha boa, meu povo, tenho certeza que vocês vão amar. É uma torta holandesa, na verdade eu vou estar reproduzindo essa torta, essa receitinha. Eu vi lá no Instagram, assim que eu vi, eu falei assim, nossa, eu vou tentar fazer essa torta, eu vou compartilhar com o meu povo lá no YouTube. Então aqui estamos nós, já estou com todos os ingredientes ali, só esperando a gente colocar a mão na massa. Espero que vocês me acompanhem, espero que vocês gostem, reproduzem aí na casinha de vocês também. A gente vai precisar dessa forma aqui, removível, né? Ó, tá vendo? Ela solta o fundo e ela desmonta aqui a lateral. Aí essa forma até minha tia que me emprestou, ela já me emprestou, me deu também o isopor, que ela mexe com torta, ela já me deu o isopor pra me colocar aqui de fundo, porque na hora que eu desmontar, se eu quiser colocar a sobremesa num prato de vidro, um prato mais apresentável, é só puxar o isopor, né? E tá tudo certo. Aí é, eu achei bem legal essa dica. Aí a gente vai tá gastando creme de leite, biscoito de maizena, açúcar, chocolate, meio amargo, manteiga e esse biscoitinho calypso. Todos os ingredientes, a quantidade certinha, eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo. Primeira coisa é triturar o biscoito de maizena. Aí eu vou tá colocando aqui, triturando, depois a gente pula pro próximo empate. Gente, já triturei todo o biscoito de maizena, ó, tá vendo? Todo trituradinho. Aqui eu coloquei 100 gramas de manteiga, pode ser tanto manteiga quanto margarina, tá? Agora a gente vai fazer uma massa desses dois. Misturar, tanto a manteiga com o biscoito, bem misturadinho, pra gente tá forrando, pra servir de caminha, pra gente tá começando a montar nossa sobremesa. Gente, ó, já fiz a caminha aqui com o biscoito mais a manteiga. Assim, a impressão que eu tive, eu tive a sensação que foi muita manteiga também. 100 gramas de manteiga pra 150 gramas de biscoito. Mas, na hora que gelar, né, é a primeira vez que eu tô fazendo, então depois a gente pode tá mexendo em alguma coisinha que a gente achar que pode mudar. Coloca o biscoito. Na lateral, ó, o biscoito ele vem assim, ele é coberto de chocolate do lado e o biscoitinho do outro. Aí a gente vai pegar o chocolate e colocar na lateral da forma, ó. Deu certinho, deu certinho, até sobrou. Sobrou quatro biscoitinhos, tá vendo? Pro tamanho dessa forma. Eu vou ver o tamanho dessa forma, não sei se era de 24 centímetros. Agora a gente vai bater o próximo passo pra gente tá colocando aqui dentro. O vídeo que eu vi, né, ela fazendo a receita, ela gasta 500 gramas de creme de leite gelado. Agora eu fiquei um pouco em dúvida, porque eu fui conferir o vídeo dela, na receita ela tá falando 200 gramas de manteiga. 200 gramas de manteiga é isso aqui, ó. Só que na hora que ela tá batendo e edita, é, narrando o vídeo, ela fala duas colheres de sopa de manteiga. Mas pela quantidade de manteiga que ela jogou, não parecia duas colheres de sopa, não. Às vezes, é, no automático falou colher de sopa, mas ela queria dizer 200 gramas de manteiga. Por via das dúvidas, eu vou colocar mais ou menos a metade, um pouco mais da metade dessa manteiga aqui. Já coloquei a manteiga. E agora eu vou colocar aqui duas colheres de sobremesa de baunilha, essência de baunilha. Agora é só bater até formar um creme. Vida real, né? Não sei o que aconteceu. No vídeo dela, o creme fica cremoso, sabe? O meu ficou líquido. O creme de leite tava gelado. A manteiga, igual comentei com vocês, né? Eu achei que era muita manteiga, 200 gramas, mas ao mesmo tempo ela falou que era duas colheres de sopa. Aí eu fiquei em dúvida. Não sei. Não sei se eu coloco isso aqui agora pra gelar. O congelador pra ficar firme e pra mim montar a sobremesa. Porque eu não posso bater tudo de novo. Porque, gente, creme de leite tá, assim, quase 3 reais cada caixinha, né? Então, assim, não fica tão barato, né? Ainda paguei 8 reais na manteiga. Resumo da história. Aquele creme que eu cheguei a bater e levei pro congelador pra ver se ele pegava uma consistência, joguei tudo fora. Porque o que que acontece? Aquele creme, ele ia congelar. Ele não ia pegar na consistência do que precisava quando chegar, entendeu? O que que eu fiz? Joguei fora pra mim não perder tudo que eu já tinha feito. Fui vir aqui pro YouTube pesquisar sobre torta holandesa. Tem vários vídeos. E tem um que eu assisti, que eu acompanhei, que o creme é um pouco parecido com o que eu tava querendo fazer. Mas, assim, com muita diferença. Então, vamos lá, né? Vamos ver se vai dar certo. Pelo menos pra gente não perder totalmente a receita. Ai, gente, eu fiquei tão chateada. Oh, meu Deus do céu. Chorei de raiva. Deixa eu contar pra vocês. Eu chorei de raiva. Mas, já recuperei, né? Eu não posso desanimar na primeira derrota, não é mesmo? Não dei de lugar. Pra ver se a sorte vem, né? Como se diz. Aqui, ó. Tá pedindo 100 gramas de manteiga. Olha a diferença. Aí, manteiga gelada. Só que, porém, eu tô usando margarina mesmo. Porque a minha manteiga já foi. Entendeu? E a que eu tenho ali, eu não vou gastar ela, não. Porque é pra mim usar ela no dia a dia. E aqui, ó. Tá falando 30 gramas de açúcar. O ideal seria refinado, né? Mas não tem refinado pra essa mesmo. Aí, pede pra bater. Aí, pede pra bater. Até formar um creme branco. E em nível baixo. Então, vamos lá. Oremos. Agora, o negócio, acho que tá começando a querer funcionar. No vídeo, ela falou que era pra bater a manteiga com açúcar até formar um creme branco. Olha pra vocês verem. Já mudou bem a textura, tá vendo? Já tá aquele creme branco. Aí, nessa aqui, a gente coloca uma lata de leite condensado agora e deixa bater mais um pouquinho. Eu imagino que, às vezes, no outro creme, pode ter sido a maneira que eu coloquei os ingredientes que não deu certo. Que ficou tudo ralo, né? Às vezes, eu teria que ter batido a manteiga com açúcar primeiro, vagarosamente, pra depois ir colocando o restante. Mas, outro dia a gente faz, tenta, né? Aí, agora, já virou creme branco, vou estar colocando uma lata de leite condensado e uma essência de baunilha. E os ingredientes desse creme branco eu deixo na descrição do vídeo, tá? O que vai ter alterado aqui vai ser só o creme branco mesmo que eu tô fazendo de outro canal. Agora, pede pra acrescentar 400 gramas de creme de leite batido. No caso, teria que ser creme de leite fresco. Como a gente não tem, eu peguei um creme de leite e coloquei na geladeira. Olha só que lindo! Que, de segundo a moça que fez a receita, que é pra dar uma leveza no creme, né? Agora, é só misturar aqui, vou misturar à mão mesmo. Aí, a gente vai estar colocando isso aqui em cima daquela bolachinha triturada, sabe? E levar pro congelador. É, ai, agora acho que vai dar certo, graças a Deus. Essa, essa parte aqui da sobremesa, eu deixei no congelador, tá, gente? Antes da gente colocar esse creme, leva no congelador por um tempinho pra pegar uma, como se diz, uma firmeza, sabe? E vamos lá, vamos despejar pra ver o que que vai dar esse negócio. Ó. Ó. Aí, eu vou levar agora no congelador, ó, por mais ou menos uma hora, uma hora e meia. E depois jogar o ganache por cima. Gente, vamos começar a fazer nosso ganache. Aí, eu vou estar derretendo o chocolate primeiro, né? No micro-ondas. Aí, a gente vai derretendo devagarinho, né? A cada 20 segundos, vou lá... Aliás, eu coloco 20 segundos, retiro, dou uma mexidinha, coloco mais 20 até derreter por completo. A primeira vez que eu fui fazer esse ganache, eu coloquei de uma vez. Aí, ele queimou o chocolate, sabe? Aí, depois a gente vai aprendendo que... É... É... É a cada 15, 20 segundos. É devagar, sabe? Sem pressa. Se quiser, pode colocar o creme de leite junto já com o chocolate na hora que for pra derreter ele, sabe? Só que eu coloquei primeiro pra derreter o chocolate. Aí, depois que já tava derretido, eu coloquei o creme de leite. Deu uma mexidinha, coloquei mais 15 segundos. E assim ficou. Tá lindo. Deu super certo também. Uma hora e meia, mais ou menos, que ela tá no congelador. Eu observo que tá um pouquinho ainda mole o meio dela, sabe? Mas, pra ela tá totalmente pronta, é em torno de 5 horas no congelador. Então, agora, no caso, é só pra manhã mesmo. Então, tranquilo. Agora, a gente só vai colocar aqui, ó. Ó, tá vendo? Na hora que eu joguei, ó, eu vi que o meio tava mole ainda. Até vou pegar uma colher aqui, que fica mais delicado. Eu observei que o meio ainda tava um pouquinho mole. Aí, meio que começou a desmanchar aqui, sabe? Mas tá de boa, vai dar certo. Olha que linda. E assim ficou nossa sobremesa. Agora, eu vou levar ela pro congelador. O tempo pra ela tá totalmente pronta é de 5 a 6 horas. Depende do congelador, né? Então, assim, a intenção aqui é levar ela agora. E eu vou tá partindo ela somente amanhã mesmo. Aí, eu finalizo o vídeo. Então, assim, vai dar tempo de sobra pra ela congelar, né? Mas é isso aqui, ó. Deu certo. Graças a Deus. Vamos ver na hora que a gente partir, né? Mas eu sei que já deu certo. Gente, outro dia por aqui, né? Já doido pra partir a nossa sobremesa. Vendo o que que deu. Primeira vez que eu vou abrir essa forma aqui também. Ver como é que funciona. Ai, gente, que legal. Olha isso. E eu deixei ela fora um pouquinho da geladeira pra dar uma descongeladinha. Agora, vamos partir. Aí, eu enfeitei com os moranguinhos, né? Como vocês viram. Ó. E vamos partir nossa sobremesa. Vendo o que que deu. Gente, como tava muito congelada, custei a tirar um pedacinho aqui. Aí, eu tirei com um biscoitinho. Bom que cada biscoitinho dá pra marcar um pedaço, né? Mas olha só. Hum, parece que tá gostosa. Olha essa cobertura de chocolate. Delícia. E aqui, ó. Eu sou bem desajeitada por algumas coisas. Achei do perfeccionismo. Mas, ó. Aqui ficou meio tostinho na hora que eu parti. Mas, assim, ficou nossa sobremesa. Aí, como tá aqui no isopor, ó. Eu posso levantar e colocar num prato de vidro, né? Se, vamos supor, se for levar a mesa e tal, né? Pra ficar mais apresentável. Mas, até então, deu certo. Né? Só que é uma sobremesa congelada, né? Então, assim, não pode demorar muito tempo, não. Que ela vai amolecendo. Gente, eu já tô aqui, ó. Experimentando a sobremesa. Pensa no trem que ficou bom. Nossa. Muito gostoso mesmo. Hum. Provado. Mais uma dica, né? Essa sobremesa tem que servir ela congelada. Porque senão ela vai derretendo. Sabe? Mas, no mais, ficou boa demais, gente. Hum. Não tem como, né? Pelos ingredientes, não tinha como ficar ruim. Né? O negócio era ter dado certo. A montagem da sobremesa. Mas deu tudo certo. Ficou linda, né? Amei. O negócio era ter dado certo.